E aqui você está pedindo de ver alguma coisa, de tocar, de segurar alguma coisa. Can I see that red dress, please? Posso ver aquele vestido vermelho, por favor? Can I see? Posso ver that red dress? Aquele vestido vermelho, please, por favor. Agora, fosse uma calça, seria that red pants, uma jaqueta, that red jacket. Mas fique tranquilo, mais para frente neste curso, vamos ver, neste módulo mesmo, vamos ver vocabulário específicos e vamos identificar os diferentes itens de roupas pessoais. Vamos lá, próximo exemplo. Eu quero, I want two of those, please. Eu quero dois daqueles, por favor. Dois significa daqueles. I want significa eu quero. Se fosse quatro, I want four of those, please. Vamos repetir essas frases para você ver e ouvir a pronúncia correta. Can I see that red dress, please? I want two of those, please.